Olá, meus amores! Bom dia! Como vocês estão neste amanhã? Estão todos bem? Que bom dia! Você também está muito bem! Olha só, hoje é sexta-feira, isso mesmo, sexta-feira, dia 18 de dezembro. Sejam todos bem-vindos a mais um dia e a mais uma aulinha. E hoje nós vamos iniciar com a disciplina de ética, tá certo? Então, olha só, pega aí o seu livrinho de ética e Tiaçu gostaria também que vocês pegassem a verificação de aprendizagem de ética. Hoje, na nossa aulinha, a Tiaçu vai explicar todos os quesitos e a gente vai aproveitar para vocês responderem. Lembrando que eu não vou falar a resposta, não vou dizer a resposta. Vou explicar novamente. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão, depois Tiaçu vai ler toda a verificação com vocês, para depois vocês irem respondendo, tá certo? Mas, antes disso, amanhã é sábado, dia 19, e tem um amiguinho nosso, da nossa turminha, que está fazendo idade nova amanhã. Então, vocês querem saber quem é? Olha só, Tiaçu escreveu o nome dele aqui no quadro. É Emmanuel. Então, a gente vai esquentar as nossas mãozinhas e bater parabéns para o nosso amiguinho Emmanuel. Ele não completando hoje, não. É amanhã, sábado, tá bom? Mas, a gente já vai parabenizá-lo na nossa aulinha. Aproveitando que a gente só tem aula até hoje, depois, só segunda-feira. Vamos lá, meus amores. Esquenta aí as mãozinhas com a Tiaçu, que a gente vai bater parabéns para o Emmanuel. Um, dois, três, e já. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, meu amor, que o nosso Deus, ele continue te abençoando muito, 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 muitíssimo mais, tá bom? A você e a toda a sua família. Aproveite o seu dia amanhã. Aproveitei que amanhã não tem aulinha, é sábado. E comemore aí o seu dia agora com segurança, pois aí estamos na pandemia. Tá bom, Emmanuel? Um cheiro bem grande para vocês. Para você, meu amor, tudo de bom. E agora, crianças, nós vamos, antes de começar a revisarmos aí os assuntos da nossa verificação, eu gostaria de fazer a correção na última aulinha de ética que a Tiaçu deixou para casa, a página 94. Quem lembra? E aí, fizeram, responderam. Quem não conseguiu fazer, aproveita a aulinha de hoje para atualizar essa página, tá certo? Não só essa página, mas todas as páginas do assunto chamado Hora da Limpeza. Aproveita aí a Tiaçu, aproveita e atualiza. E o que é que tem aqui em Tiaçu, na página 94? Na aulinha passada, eu li para vocês esse textinho aqui, que é uma fábula sobre o leão e o rato. Estão lembrados? Pronto. E embaixo, eu pedi para que vocês escrevessem no quadro abaixo o nome de todas as pessoas que nos ajudaram durante este ano e a quem queremos agradecer de coração. E aí, vocês fizeram, meus amores, essa resposta aqui, ela é pessoal. Cada um vai ter a sua. Cada um vai ter as suas pessoas aí para agradecer de coração. Espero o que vocês tenham feito. Então, vamos lá. Vamos ainda usar o nosso livrinho para a gente revisar três assuntos que vai cair na nossa verificação. O primeiro é lixo na escola. Vamos ver aqui. Deixa a Tiaçu apagar aqui o quadro para a gente ir colocando o assunto, os assuntos que vão cair na verificação. Pronto. Deixa eu colocar aqui o quadro para a gente ir colocando os assuntos. O primeiro assunto é lixo na escola. Isso na escola. O outro é ser solidário. Ser solidário. E o último assunto é quem dirige a escola. Vamos lá. Quem dirige a escola. Tá certo? A gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre lixo na escola. Se encontra na página 69. Se quiserem aí abrir o livrinho para a gente acompanhar a leitura. Página 69. Então, a Tiaçu vai começar a ler. E eu gostaria que todos ficassem bem atentos, prestando atenção. Na nossa escola, então vamos lá. Como em todo ambiente organizado, nossa escola deve ter coletores de lixo na sala de aula, pátio e todas as outras dependências. E eu pergunto a vocês. Na nossa escola, em todas as suas dependências, ela tem coletores de lixo? Sim, tem sim. Que são os cestinhos aí de lixo para colocarmos o lixo dentro. Sendo um lugar de aprendizagem, todos os dias, as crianças são ensinadas a descartar de modo correto o lixo que produzem, mas sempre aquelas pessoas que não têm consciência e jogam o seu lixo em qualquer lugar. Vocês acham essa atitude correta ou errada? Claro que está errada. A gente não pode sair jogando lixo aonde a gente achar que deve jogar. Tanto que existem aí os coletores de lixo que são os cestinhos de lixo. Se existe, é porque a gente deve descartar lá. Muitas vezes, ao final do recreio, ficam muitos papéis, embalagens de lanches, latas, tudo espalhado pelo pato. Nas quadras também. Uma coisa lamentável. Portanto, é preciso fazer a coisa certa. E a escola é apenas o início. A gente não só deve jogar lixinho dentro dos coletores de lixo na escola. Mas, aonde a gente quer que a gente vá, a gente tem que jogar o lixinho nos lugares corretos. Se a gente estiver na rua, ah, Tia Su, mas eu não achei nenhum cestinho de lixo na rua. Então, que a Tia Su já falou várias vezes, que a gente pode pegar o nosso lixinho, guardar na nossa bolsa. E, quando a gente encontrar um ceste, se não encontrar, quando chegar em casa, descarta no lugar correto. Porque, assim, a gente vai estar cuidando do nosso ambiente. E, aqui, diz o seguinte, portanto, é preciso fazer a coisa certa. E a escola é apenas o início. Temos que fazer isso em casa, na prada, no shopping, nas ruas, no transporte público. Assim, seremos cidadãos de verdade. Não é isso, crianças? Tem gente que reclama tanto, que, quando chove, alaga algumas ruas. Porém, essas pessoas que reclamam tanto, não fazem o papel delas de cidadãos, que é não jogar lixo na rua. E isso é o mínimo. Aí, aqui, diz, lixo é tudo igual. Será? Temos diversos tipos de lixo, mas podemos, inicialmente, dividir em duas categorias. Existem os lixos orgânicos e os lixos inorgânicos. Nós estudamos isso na disciplina de ciência, geografia, sobre esses tipos de lixo. E os lixos orgânicos são aqueles que a gente não vai servir para a gente para reciclar. Porém, serve para outras coisas, como adubo, para as plantações, que são aqueles lixinhos chamados aí de restos de comida, tá certo? E existem também os lixos inorgânicos, que são aqueles que servem, sim, para serem reciclados, para serem aí recriados, como, por exemplo, o plástico, o vidro, o papel, o metal. Todos esses lixos são chamados lixos inorgânicos e servem, sim, para poder serem ter um nomezinho que fala reconstruído, né? A gente pode reconstruir materiais. Por exemplo, um carrinho velho de plástico, ele pode ser transformado um novo objeto de plástico. Uma latinha de metal pode ser transformado em um objeto de metal. Por isso que eu posso assim reciclar esses lixos chamados de inorgânicos. Aí, no livro de vocês, na página 69, ainda continua assim, a partir daí tem início a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo que pode ser reaproveitado por meio da reciclagem. Um recurso muito importante para mantermos o planeta saudável. Se todos fizessem isso, se todos jogassem um lixinho num lugar correto, ao invés de jogar no chão, nos rios, na praia, em qualquer lugar que vocês estivessem, se todos fizessem isso, o nosso planeta ele ia ficar bem melhor. Não é isso, crianças, com certeza, mas infelizmente existem muitas pessoas que não pensam dessa forma. Vamos agora revisar, recapitular um pouquinho desse tema aí, Ser Solidário, que nós já trabalhamos e se encontra na página 76. Vou fazer aqui uma leitura, a gente vai conversar sobre ele e aproveita esse momento de revisão para vocês prestarem atenção, para na hora que eu tinha a sua estiver explicando toda a verificação, vocês vão já saber de primeira a resposta, lembrando que dia sua não vai poder dizer, tá certo? Vamos lá. A solidariedade é um sentimento que se traduz em gestos, é quando percebemos que alguém precisa de ajuda e nos colocamos à disposição de maneira concreta desinteressada e desinteressada, ou seja, é quando eu vejo que alguém precisa de ajuda, seja lá quem for, eu não posso ajudar apenas aquelas pessoas que estão próximas de mim, eu não posso apenas ajudar aquelas pessoas que eu gosto muito, muito, eu também posso ajudar aquelas pessoas que eu não conheço, agora com cuidado, né? A gente também não vai sair por aí ajudando todo mundo sozinhos, principalmente vocês que são crianças, tem que sim ajudar, mas acompanhado de um adulto, todo cuidado é pouco hoje em dia, então crianças, solidariedade é isso, é quando eu ajudo alguém, onde esse alguém está precisando e eu não tenho interesse nenhum em receber nada em troca, ah, eu vou ajudar porque ela me disse que ia me dar um presente, olha só, ah não, eu vou ajudar porque ele disse que ia me pagar, vocês acham isso correto? Será que a gente deve ajudar apenas com interesse? Querendo alguma coisa em troca? Não, a gente deve ajudar sim, sem esperar nada em troca, essa ajuda ela pode ser tanto material quanto existencial, ou seja, cuidando dos sentimentos e das atitudes daquelas pessoas que estão perto de nós, às vezes a gente não pode ajudar com algo que a pessoa está precisando no momento, às vezes está precisando de um dinheiro, de uma roupa, de um sapato e às vezes a gente não tem para ajudar, mas a gente pode sim ajudar de outras formas, o importante é ajudar. Quando agimos assim, tornamos o mundo à nossa volta um lugar bem melhor de se viver, olha que legal, imaginem-se todas as pessoas fossem bem gentis umas com as outras, minha gente, o planeta terra ia ser uma maravilha, todo mundo, claro que todo mundo vive no planeta terra, não é isso? Não existe ainda vida em outros planetas, mas as pessoas iriam viver bem felizes, iriam viver bem satisfeitas, por quê? Porque as pessoas iriam ser mais generosas, as pessoas iriam ser melhores umas com as outras, não iria haver guerra, não iria haver violência, então muita coisa ia mudar, ia ser bem legal. Ser solidário, crianças, é dar atenção, é dar carinho, é cuidar das pessoas também, tá bom? Se eu não posso ajudar com algo que a pessoa está precisando no momento, como que a Suzy citou aqui alguns exemplos, pode ser um dinheiro, uma roupa, um objeto, eu não posso, não tenho dinheiro para comprar, mas eu posso sim ajudar de outra forma, sendo, tratando uma pessoa bem, sendo carinhoso, sendo amoroso, agora claro, né? Com cuidado, principalmente aquelas pessoas que a gente não conhece, então a gente faz isso acompanhado de um adulto, é dar também um abraço, um bom dia, um sorriso, tem gente que ama receber de um bom dia, tem gente também que ama receber alguém alegre, alguém feliz, mas tem gente que só vive de cara feia, é tão ruim, não é isso? A gente lidar com pessoas que em todo tempo só estão tristes, só estão aborrecidos, deve ser horrível, então de vez em quando sorriam, dêem um bom dia, boa tarde, boa noite, isso também é ser solidário para com o outro, e aqui o livro de vocês diz, é ser amigo, colaborar nas tarefas, não desobedecer, tá vendo amores, que também não desobedecer, é estar sendo solitário, estudar direitinho para aprender e ensinar também, ser um bom filho ou uma boa filha, ser gentil e amar a vida, que legal, então Tia Sul já conversou com vocês sobre esse tema, a gente já fez a revisão e estamos fazendo novamente uma revisão por conta da nossa verificação, então já sabem, né, que ser solidário é ajudar quem precisa, sem receber nada em troca e sem interesse nenhum, vamos agora dar uma recapitulada, uma revisada no tema que dirige a escola, vamos lá, se encontra na página 82, olha só, existe um lugar fantástico onde o saber e o companheirismo estão por todos os lados, que lugar é esse que Tia Sul já falou com vocês, é a nossa escola, isso mesmo, é um lugar fantástico, pessoas dedicadas estão nesse lugar, trabalhando para que as crianças aprendam, divirtam-se e façam novas amizades, muito bem, como um grande organismo, a escola funciona por causa de inúmeras pessoas que tem funções específicas dentro dela, ou seja, a escola não funciona apenas por conta do professor, a escola não funciona por conta do aluno, a escola não funciona apenas por conta da direção, todos que estão na escola, estão inseridos na escola, são importantes para que o aprendizado aconteça, para que todas as pessoas consigam aí alcançar os seus objetivos, e aqui diz, cada uma dessas pessoas fazer o seu trabalho, quando se junta tudo, temos uma grande teia de funções e relações que resultam no ambiente que a gente encontra quando chega à escola todos os dias, é tão bom a gente chegar na escola e ter uma pessoa para nos receber com um bom dia, com um sorriso no rosto, e depois a gente vai encontrar nossos amiguinhos, nossos professores, os funcionários, a direção, não é legal? É muito legal! Assim, sempre a encontramos com professores, coordenadores, diretoria, gente que cuida da limpeza de nossos ambientes e da conservação de todo o material que utilizamos para aprender, ou seja, meus amores, todos que estão inseridos na escola são importantes, sim, inclusive vocês, que são os nossos alunos, também são muito importantes, pois, sem alunos, como é que poderia existir escola? não poderia nem existir, não é? Os professores iriam dar aula para as paredes? Não é verdade! Então, é todo um conjunto e também se só houvesse alunos, como é que a escola poderia funcionar? Como é que os alunos iriam aprender? Como é que os alunos iriam responder às atividades? Precisa de alguém que esteja lá, ó, ajudando, e esse alguém é o professor, como também os outros funcionários que existem na escola. Tem as pessoas que fazem a limpeza da escola, imagine se não houvesse essas pessoas, nós iríamos estudar na escola suja, vocês queriam? Claro que não! Existe também a nossa coordenadora, as nossas direções, está certo o quê? Estão sempre ali, organizando toda a escola para que possamos trabalhar, estudar, no ambiente bem legal, para que a aprendizagem ocorra, ó, de forma que todos venham a aprender. Está certo, amores? E agora, pega aí a tua verificação de aprendizagem de ética, está certo? Pega também lápis, borracha, porque se vocês quiserem, vocês já podem ir respondendo. Ou se não, preste atenção a toda a explicação, depois de assistir essa aulinha gravada, aí vai e responde. Vocês que sabem ainda, certo? Vamos lá! a nossa verificação começa com uma música, pois é, tudo isso aqui é uma música, e que a sua vai ler com uma de texto para vocês, para a gente conseguir entender. A música começa com trechos de nananana, a gente não vai ler essa parte, já não é, existe por conta da música, mas, o texto inicia assim, dividir o mundo, repartir abraços, reforçar os laços, mergulhar no fundo dessa brincadeira, partilhar a vida inteira. Nessa festa, eu te empresto, e você me empresta também. Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem. Já sei desde cedo, pois não é segredo, ser super bacana, dividir brinquedo, sem fazer esforço, eu digo e reforço, meu e seu, seu e meu, tudo pode ser nosso, dividir o mundo, repartir abraços, reforçar os laços, mergulhar no fundo dessa brincadeira, partilhar a vida inteira. Nessa festa, eu te empresto, e você me empresta, e você me empresta também. Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem. Já sei desde cedo, pois não é segredo, ser super bacana, dividir brinquedo, sem fazer esforço, eu digo e reforço, meu e seu, seu e meu, tudo pode ser nosso. Aí tem a paticinha, o trechozinho da musiquinha. Então, olha só, bem legal, tem um trecho, um trecho aqui da música, que diz assim, ó, eu te empresto, e você me empresta também. Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem. É isso mesmo. A gente, claro que a gente tem que ter cuidado com os nossos materiais, mas se tem um amigo nosso que está precisando de algo, não custa nada a gente emprestar, é só pedir para que ele tenha cuidado, não é isso? Se por acaso ele não tiver cuidado, aí você conversa com ele, olha, eu não posso me emprestar, você não tem cuidado das coisas, é só uma questão de conversa que tudo consegue se entender. Na primeira questão, que é essa aqui embaixo, diz o seguinte, de acordo com a música Meu, Seu, Nosso, esse é o nome da música, fala da importância de repartir, ajudar o próximo desde sempre. Observe as imagens abaixo e pinte aquelas em que as crianças estão tendo atitudes de solidariedade, ou seja, vocês vão observar essas imagens e vão pintar aquelas onde as crianças estão se ajudando, onde as crianças estão sendo solidárias, tá certo? Observe aí direitinho e pinta. Quem estiver respondendo a verificação agora, enquanto o Diasu estiver explicando, vai dar uma pausa no vídeo, vai responder esse primeiro quesito, depois tira a pausa, porque eu já vou continuar com o nosso segundo quesito. Vamos lá? Olha o segundo aqui, que diz o seguinte, de acordo com o que estudamos, ser solidário é? Marque com um X para responder, então. No primeiro círculo, que é a primeira frase, diz o seguinte, ser solidário é fazer algo esperando ganhar, algo em troca, é isso? Só vai marcar um X na frase que diz o que é ser solidário. Na segunda frase, que é o segundo círculo, diz assim, A solidariedade é um sentimento que se traduz em gestos, sim ou não? Terceiro, é quando percebemos que alguém precisa de ajuda e nos colocamos à disposição de maneira concreta e desinteressada, quando tem esse nome aqui, desinteressada, é porque é quando diz que eu faço algo sem esperar nada em troca. Essa frase, ela está correta, se estiver, marca um X. Quarta frase, solidariedade é dar algo para alguém em troca de sua amizade, é isso? E a quinta frase diz, ser solidário é dar atenção, carinho, cuidado, respeito, um abraço e um sorriso em alguém que está triste, é isso também? Se for, marca um X, se não for, não marca. Aqui, antes de lermos aí a terceira questão, aqui tem o número 2, mas é 3, tá, crianças? Já tinha seu colocar aqui, 3. Coloquei. Antes de lermos aí o terceiro quesito, tem uma frase que é desse seguinte, quando agimos com solidariedade e tornamos o mundo à nossa volta a um lugar bem melhor de se viver, isso mesmo, então, no terceiro quesito, vocês vão fazer o seguinte, pensando assim, desenhe e pinta uma cena de solidariedade, vocês vão imaginar aí alguém sendo solidário com outra pessoa e vai desenhar essa cena aqui, tá certo? Lembra aí toda a revisão que que a sua fez. agora, então, se vocês estão respondendo é só dar uma pausa. Temos aqui outra música chamada de Paraíso de José Paulo porque assim vai ler para vocês, que diz o seguinte, se esta rua fosse minha, eu mandava lá trilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos esgotos noutra parte que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que eles seriam um paraíso de bichos, plantas e crianças. Nossa, que letra linda que a sua amou essa letra dessa música. Depois eu vou pesquisar que música é essa. Eu amei. Temos uma frase embaixo que é diz, qualquer espaço é um lugar de aprendizagem e educação sobre conviver com as pessoas e o meio ambiente. Então, vamos lá explicar o quarto quesito que é esse aqui em cima. Olha o que diz o quarto quesito. Criei um cartaz com imagens que demonstrem atitudes de respeito com as pessoas que fazem parte da escola. Aqui nós já temos como se fosse um cartaz. Então, vocês vão criar aí, vão usar a cabecinha, a criatividade e vão criar um cartaz demonstrando atitudes de respeito com as pessoas que fazem parte da escola. Todas as pessoas que fazem a escola. Tá certo? Vamos ler outras prazes que estão abaixo. Quem está fazendo aí o seu cartazinho é só dar uma pausa no vídeo. como um grande organismo a escola funciona por causa de inúmeras pessoas que têm específicas atitudes dentro delas. Cada um fazendo o seu trabalho. Seja em casa, na rua, na praça, na escola, é possível aprender a geração de respeito e atenção com o outro. Então, o quinto quesito nos diz assim, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira com relação à escola. Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira coluna número um diretora número dois coordenadora número três professor número quatro secretária número cinco servente que é o que cuida da limpeza e número seis porteiro que é aquele que recebe os alunos e a todos. aqui ao lado nós temos outra coluna que diz o seguinte, ó, ensinam e orientam os alunos. Quem é esse profissional? Então, vocês vão procurar na primeira coluna e vão colocar o número aqui, tá certo? Segundo diz assim, quem é que fiscaliza a entrada e saída das pessoas na escola? Procura quem é que faz isso e coloca o número no segundo parêntese, no segundo parêntese. Terceiro, dirige e administra a escola. Quem é que dirige a escola? Procura quem é o profissional e escreve o número. Próximo, orientam os professores e alunos. Quem é que orienta os alunos e professores? Então, procura aqui e escreve o número, tá? Próximo, cuidam dos documentos da escola e auxiliam diretores e coordenadores. quem é que faz isso? Que profissional é esse? Então, procura e escreve. Aqui embaixo diz também, cuidam da limpeza. Faltam aqui, colocar os parênteses. Vocês vão colocar eles aqui a sua fazer para mostrar a vocês. Nessa última frase vocês vão fazer os parênteses e vão numerar também quem é que cuida da limpeza e arrumação da escola. Procura aqui e escreve o número. Ok? Vamos agora nós temos aqui mais uma música que tem como título Jogue o lixo no lixo. Aqui, Tia Su vai ler para vocês. De Socorro, Miróra. Jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Vamos deixar essa escola brilhando com essa canção. Papel de bala, ponta de lápis, pó da borracha. Não jogue nada no chão. Casca de frutas, resto de lanche, lenços de papel. Não jogue nada no chão. Jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Vamos deixar essa escola brilhando com essa canção. Copo descartável, goma de mascar, papel amassado. Não jogue nada no chão. Casca de frutas, resto de lanche, lenços de papel. Não jogue nada no chão. jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Vamos deixar essa escola brilhando com essa canção. Jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Que legal aqui. Uma canção que nos ensina e muito. Que não devemos jogar nada no chão. Vamos agora para a próxima página, onde nós temos aqui o sexto quesito. Preste atenção o que vocês vão fazer. A música acima fala de como é importante não jogar o lixo no chão para manter a nossa escola sempre bem limpinha. Sabendo disso, pinta as cenas onde as crianças estão tendo atitudes corretas ao descartar o lixo. Então, vocês vão observar as ações, as atitudes dessas crianças aqui. E vão pintar apenas aquelas que estão tendo atitudes corretas, tá certo? Aquelas que estão descartando o lixo no seu lugar devido. Ok, amores? Então, olha só, vocês vão dar uma pausa para quem estiver respondendo agora poder concluir esse sexto quesito. Vamos agora para o sétimo, mas antes disso, eu te assuperei uma frase que eu disse o seguinte. temos diversos tipos de lixo, mas podemos dividir em duas categorias, lixos orgânicos e inorgânicos. E o que vocês vão fazer no sétimo quesito? Desenhe, preste atenção, desenhe o lixo de acordo com as informações. Aqui nesse primeiro espaço vocês vão desenhar o lixo que é considerado orgânico. Eu não vou falar mais o que é lixo orgânico, e inorgânico. O Tia Su fez uma revisão na aulinha de hoje. Nós já estudamos sobre isso. Eu tenho certeza que vocês já estão sabendo de tudo. Então, no primeiro quadrinho vão desenhar o que faz parte do lixo orgânico e no segundo quadrinho vão desenhar o que faz parte do lixo inorgânico. Tá certo? Vamos agora para a próxima questão. Temos uma frase que diz A reciclagem é o processo de reutilização de materiais encontrados no meio ambiente, reduzindo assim a quantidade de lixo existente no mundo. O oitavo quesito que é este aqui diz o seguinte Sabendo disso pinte e ligue cada lixo a sua lixeira correspondente. Vamos lá. Nós temos aqui as lixeirinhas tá vendo? E cada e em cada uma delas nós temos o nome de uma cor. Vocês vão pintar todas as lixeirinhas e depois vocês vão ligar esses lixos aqui que estão acima para as lixeirinhas corretas. Tá certo? Aqui nós temos o nome leu aí junto com a tia Su azul então vai pintar de azul verde vai pintar de verde vermelho vai pintar de vermelho amarelo não marrom vai pintar de marrom e amarelo pinta de amarelo e aqui nós temos os lixinhos nós temos uma taxa de vidro nós temos papel temos latinha de refrigerante temos garrafas de plástico e temos uma casca de banana então vocês vão ter que ligar os lixinhos de acordo com as suas cores se a mamãe e papai estiver me ouvindo aí de preferência deixar os seus filhos fazerem só porque eu tenho certeza que eles sabem sobre esse assunto porque Tia Su trabalhou em ética em ciências e em geografia então já estão expert vamos vamos agora para a última página que é esta aqui onde nós temos o nome e décimo quesito no nome quesito antes de Tia Su explicar temos uma frase que diz o seguinte a reciclagem é uma atitude de grande importância em nossos dias mas ainda não é levada tão a sério por muitas pessoas e governo infelizmente o nono quesito diz o seguinte olha só observe as imagens abaixo circula os objetos que podem ser reciclados crianças nem todo lixo ele pode ser reciclado tá bom então vocês vão observar aqui esses lixos abaixo vão circular não precisa pintar circular os lixos que podem ser reciclados ok agora nós temos aqui outra música Tia Su vai ler a letra dessa música pra vocês que tem como título é preciso reciclar reciclar o lixo é a solução pra acabar de vez com a poluição o que é reciclado logo se transforma e a gente reutiliza mas de outra forma plástico vira bola papel vira sacola é só ter consciência com o que se joga fora na hora de jogar separe o lixo direitinho assim você terá um mundo muito mais limpinho reciclar reciclar a gente tem que reciclar e o lixo transformado não será mais despejado nos copos nos rios nas ruas em cidades pra nossa felicidade reciclar reciclar é preciso reciclar 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 a gente tem que reciclar e aí meus amores outra musiquinha que nos ensina bastante agora sobre é preciso reciclar é muito importante aí aqui embaixo diz o seguinte a música acima fala que reciclar é a solução e que tudo pode ser transformado é isso no último quesito que é o décimo diz o seguinte agora é com você cria um cartaz na placa abaixo com uma frase sobre a importância da reciclagem eu tenho aqui olha só imagens de um cartaz vocês vão usar a criatividade vão criar aí um cartaz mostrando para as outras pessoas o quanto é importante nós reciclarmos tá certo meus amores por que que é só importante reciclar a gente viu que é muito importante por diversas coisas não é só porque o lixo pode ser transformado em novos objetos não existem também outros motivos e esses digamos que sejam motivos até mais importantes que esses novos objetos tá certo meus amores então capricha aí para quando o dia se for for um dia eu fico encantada com os cartazes que vocês criaram ok pronto estamos então encerrando a nossa aulinha de ética por hoje espero que vocês tenham curtido a nossa aulinha mas não esquece que ainda hoje teremos mais duas aulinhas oficina de negócios e arte ok então um cheiro para vocês fiquem com Deus mas daqui a pouco teremos mais aulinhas tchau meus amores tchau tchau tchau